Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Sílvia. Eu, auxílio. Somos o canal Caminhos de Kombi. Gente, acabamos de acordar nesse paraíso. Mostra pra isso. Ai, ai, que lugar lindo. Só tenho a agradecer ao Senhor. Olha isso, gente. Olha isso. Que tempinho. Parece que meio que vai chover. Tantos dias de sol pra nós pegar a praia. Nós vem pra praia no dia de chuva, né? Olha isso. Bye, bye. Olha. Aqui um ventinho gostoso. Ali é uma casinha. Nós estamos nesse lugar aqui. Maravilhoso. Olha isso, ó. E agora vamos fazer aquele café da manhã. Tá passando um barquinho. Tá passando uns barquinhos ali, uns voadeirinhos. Vou vim pescar, eu acho. Mas tem. Aqui os nossos pãozinhos aqui, ó. O queijinho. Soltando o queijinho ali pra colocar aqui os nossos pãozinhos pra ficar. Nosso lanchinho básico de viagem. Aqui, ó, nossos... Muito queijo. Que nem a Silvia diz, ela fica com dó de queijo. Não tem dó de queijo, não. Gente, quando eu vou fazer um misto pra mim, eu fico assim, meu Deus, vou colocar num pão, vou colocar uma fatia de mussarela, não. Ele coloca uma, por isso que o dele fica tão bom. O que eu gosto é de queijo aí, ó. Agora é só nós passarmos a nossa margarinazinha pra dar aquela umedecida e colocar na chandicheira. Bom que só. Bom que só. Isso aqui, ó. Fiquei na chandicheirinha. Eu ainda vou fazer um wafer nessa chandicheira aqui ali. Uma hora dessa eu vou fazer. Vê se presta. Vocês tentam fazer um wafer de crepioca, mas... Não, de crepioca. Se eu quero fazer um wafer de verdade, aquele negócio não prestou, não. Aquele negócio gruda tudo. Gruda não, eu faço ficar... Não, ali vira só a porcaria. Não dá, não. Aqui é só ir virando ele no fogo aqui, ó. Olha que nós estamos. Já, já, nós estamos com o nosso cafezinho pronto. Vamos de que, Alcides? Recebidos. Olha aí. Depois de quase 60 dias no correio, chegou aqui em Manaus. E o carteiro foi lá na porta umas quatro vezes e ele... Quer dizer, acho que ele não foi lá na porta, né? Porque aqui em Manaus tem dessa. A Cê vai ficar esperando o dia inteirinho na frente de casa lá e... Não. Correr não entrega. Aqui em Manaus é um problema. Eu tive que buscar lá na agência. Isso ainda bem que eles não devolveram, né? Porque tem umas vezes que eles devolvem. Aí o nosso seguidor aí, querido, Heraldo Dois Santos Abreu. Tá lá de Santos, São Paulo. Olha Santos. Dá pra gente pegar uma praia lá. Olha. Mandou pra gente aqui. Eu já abri, né? Porque eu sou curioso. Não esperei pra... Não aguentou. Não aguentei. Eu sou curioso. Aí mostra os... Mandou lá um adesivinho do Kombi Clube Baixada Santista. Olha aí, Baixada Santista, gente. Eu sou de Ribeirão Pires, São Paulo. É lá da Baixada. Ela é da Baixada. Olha. Aí, ó, acho que do canal deles, né? Sem rumo por aí. Sem rumo por aí, gente. Dá aquela forcinha. Será que é Instagram? Eu sigo eles no Instagram. Acho que no Instagram. A gente tem eles no Instagram. Agora não sei se tem YouTube ou se coisa aí, mas... Tá aí outro adesivinho. E uma caneca. Ai. Ui. Esse nervinho é chato. Deu choque? Deu choque no nervinho. Uma canequinha. Que luxo, cara. Até com fitinha. Que carinho. Abre o negócio aqui. Vamos ver a canequinha direito. Aí, ó. O adesivo deles. Que lindo. E o nosso mais novo. Olha, que lindo. Gostei. Nós não vamos tomar café porque tem que lavar, né? Tem que lavar ela ainda, né? Vamos tomar café no outro. Mas já nas próximas cafés ela já vai começar a ir pra... Né? Que lindo. Daí um dia eu tomo café e outro dia eu tomo café, né? É isso aí. Obrigado, meu amigo Heraldo. De coração. Obrigado mesmo. Amamos o presente. Vamos usar muito, viu? Vai ter muitos cafés aí. Vai ter muito café nessa xicrinha aí. Apareceu um bocado por aí. É isso aí. Por aí, né? Né? Nesses rumos por aí. É isso aí. Agora aquele cafezinho. Na antiguinha mesmo, porque tá limpa, né, gente? Deixar aqui que eu vou lavar depois e já colocar no armário pra usar amanhã. Vamos tomar café, gente? Aquele café. Com essa vista, olha. Olha isso, gente. Olha isso. Tem preço? Tem não, hein? Hum. Que delícia. Eu gosto do meu leitinho. O leitinho em pó. Tostadinho. Vixe, tá vazando aí você tudo. Tá vazando tudo esse negócio aqui. Hoje ele não tá legal. Eu apertei esse aqui. Acho que esse aqui tá velho já. Meu leitinho. Vou deixar um pouquinho pra ela. Vai que ela queira. Ela é de veneta. Tem dias que ela bebe leite. Tem dias que não bebe. Hoje eu tô muito afinal. Tostadinho, mas pra mim. Que delícia, hein? Hum, tá gostoso, hein? Nossa. É isso, gente. Não repara o céu, não, que eu acho que vai chover. Acho que vai chover hoje. Acho que vai chover. Mas vai sair sol. A lua tava até agora ali. Ela se escondeu de trás da coisa. Será que a lua se escondeu? Não, sair sol é bonito, mas só que queima a gente. Eu gosto assim. Tá gostoso? Muito. Agora eu vou tomar meu café, gente. Tomando aquele meu cafezinho, né, gente? Olha quem apareceu. Que lua linda. Ele é o sol. É sol? É o sol que você é lua. É o sol que tá no meio das nuvens. Tá tão branca. Ah, é porque tá filtrando nas nuvens. Olha ela. Tem de geografia pra caramba. Esquece, gente. Hora de colocar nosso amigo, né? Sem rumo por aí. Bom nome, hein, esse sem rumo. Nossa. Gostei. Gostei, gostei mesmo. Sem rumo, sem destino. É assim que tem que viajar. Esse negócio de botar um destino. Ter que viajar. Ter que chegar naquele lugar. E deixar o resto do caminho pela estrada. Aí. Tá desigrado. Show, hein? Tá aí. Show de bola. A Glorinha ganhou um presentinho também. A Glorinha também. Agora nós vamos deixar nossas roupas aqui secando. E vamos partir pra beira d'água. Vamos levar no lixeiro, né? Esse aqui, lixo. Sempre no lixo, gente. É isso aí. Eu não sei se vocês têm dimensão. Acho que não dá pra ter dimensão do que essa descida e a subida. Parece um tubogã. Vamos fazer o teste da Glorinha depois, ou se ficou bom o motor? Bora. Aqui dá pra testar. Dá, dá. Mas descendo aqui, subindo, de repente, gente. Dá um frio no estômago. Igual um tubogã. É, ou se ficou... O passeio de Anavilhanas... Dessa vez não. Vai ficar pra próxima. Vai pra próxima, né? Mas é lindo. Olha só que lugar. Mostra aquela foto ali. Só pra eles sentirem o gostinho. É da gruta que tem. Isso. Né? Olha que lindo, gente. Perfeito, hein? Esse aqui é o mapa do parque da Anavilhanas, que a gente falou pra vocês, coloquei no vídeo de ontem, né? O parque da Anavilhanas, que é o maior arquipélago... Tá de cabeça pra baixo, né? Saça de saça. O maior arquipélago de água doce do mundo. É mais ou menos isso aqui, ó. Todas as ilhas. Coisa linda, né? E o precinho? Conta aí. Olha, é um passeio básico, 350 reais o barco pra todas as pessoas. Pra ilha da Anavilhanas, né? É, pra ir na Anavilhanas aqui e dar uma conhecida aqui. Se você põe um, é 350, mas se você arrumar quatro pessoas, fica mais... É, são quatro pessoas. Você pode pegar quatro amigos e rachar aqui e vai. Vai que a gente consegue arrumar mais dois aí e vem aqui, né? Então, vamos ver. Aí nós vai, né? Aí nós vamos. Mas se quiser fazer um passeio mais longo também, tem... Quantas horas o passeio? Quatro. Quatro horas, né? Quatro horas. Mais longo ainda, daí fica 700 e... 700 reais. É o completo, né? Pra quatro pessoas também, né? Completo também o tour, né? E aqui tá nossos amigos, os guias, né? Os... Os barqueiros. Os barqueiros que nos destruem nos passeios. É barqueiro que chama aqui? Barqueira. Canoeira. Canoeira. Aqui no Amazonas é canoeira, né? É mais a canoeira. É canoeira. Pois é, então... Vamos tomar um banhozinho ali embaixo, dá uma olhada ali. E vai que a gente pesca dois, né? Vai que nós achar dois aí, que nós vamos fazer pra vocês. Esse passeio aí não tá suspenso ainda. A gente vai achar duas cobaias e a gente vai. Mais não. Né? É, aqui tá fechado ainda. O ponte com o boto. Ih, nós dormimos aqui, né, Alcides? Glorinha tá aqui? Não, mais pra cima. Agora com o sol bem mais quentinho, né, gente? Tá convidativo. A praia do Rio Negro aqui, né? Pra tomar banho no... No Vairão. E essas pedras aqui é pra fazer a nova orla, né? Vocês estão se arrumando pra fazer uma orla linda. Creio que daqui a um ano vai estar com essa orla maravilhosa aí pra receber vocês. É isso aí, meu povo. Milagres acontecem aqui no Vairão, hein? Tô surpreendida. A pessoa convidou o primeiro pra entrar na água. A água quentinha. E a lua da Silvia tá, ó... Gente, pensa numa lua. Pensa numa lua quente. Ó, se tá suado, gente, já. Vamos tomar um boizinho, né? Tá, nem merece. Nem dói, né, pra entrar. Isso aqui não dói pra entrar de jeito nenhum. Tá, nem dói pra entrar. Aqui, dando aquela andadinha na praia. Catando lixo do povo, né? Que sempre tem um ou outro aqui. São um pouco relaxados com praia. E, gente, eu não faço isso, não é muita coisa. É a gratidão pela natureza nos dar momentos como esse. Nossa, isso não tá me gravando. É gratidão, né, gente? A gente faz isso pela natureza. Porque olha que momento maravilhoso. Ai, que coisa mais rica, né? É como gratidão deixar ela limpinha. Isso é bom demais, gente. Aí você sai da areia na praia e você encontra aqui na beirada. Aqui você encontra as pontonas de vidro aqui, ó. Que as pessoas quebram as garrafas. Aí... A gente cuida um pouquinho, né? Não dá pra fazer 100%, mas a gente cuida. Vai dando uma... Uma gera no que dá. Aqui tem uma sacola melhor. Ai, ai, ai. Esses cacos de vidro, essas sacolas. Dá uma coisa da sua chinela aqui. Não deixe pra trás. Não deixe pra trás. Eu gosto tanto de... De andar descalço, gente. Mas aqui... Essa praia é cheia de cacos de vidro. Eu perdi o chinelo, viu? Ela perde o chinelo. De tanto que gosta de andar descalço. Mas aqui, ó. Se você anda descalço, olha o que que dá, ó. Perigoso, né? Cada pontona de vidro que tem aqui. Eu sei porque o pessoal traz pra garrafa de vidro e quebra. Custa levar. Bora andando. Papel degradado. Só plástico que é. Mais problema. Vamos lá. Vamos ver lá na... Nos botos lá. E os cacos de vidro, né? Que é mais perigoso, né? Que tem uns aqui que até com chinelo você pode cortar o pé. Dependendo da posição que você pisa. Você não tá prestando atenção. Você compra o pé. Vamos lá pros botos lá. E a marca... E o banzeiro tá aí, ó. Batendo na areia. Destrói qualquer prazer, né? Isso aqui acaba com o final de semana de qualquer um, ó. Né? Isso aí já era. Isso aqui até se você pisa em chinelo aqui, você acorda do lado aqui do lado. E aqui nós temos a nossa parte. Não deu pra catar tudo? Não deu pra catar tudo, mas um pouco a gente já tá com a sacola cheia. Pois é, meu povo. Assim, vontade é que não falta. Mas só que a gente tá com o dinheiro curto que a gente fez, vemos o motor da Glorinha. Então a gente tá meio racionado, meio assim, desprovido do dinheiro. Mas, né? Você que quer tocar no boto, né? É algo turístico daqui. Tem o flutuante do boto aqui. Tem o contato ali. É 30 reais por pessoa pra você ter a visualização. Poder tocar nele. Não nadar. Que nem lá no Rio Negro, lá em Manaus. Não é como o flutuante lá. Que você vai olhar e tocar nele ali por cima do flutuante. Mas é 30 reais por pessoa. Né? Você quer ter um contato com o boto visualmente, né? E ter uma palestra ali muito interessante pra assistir. Fica a critério. A gente agora, por enquanto, não vai dar, né, Osídeo? Agora não. Mas vocês vão ver os boto. Vão ver. Vamos ver se consegue ver, né? Né? Você vai subir o drone aqui pra filmar um pouquinho o lugar. E se pegar os boto, tá ótimo, né? E se pegar os boto, tá ótimo. Amém. 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 Pois é, meu povo, vocês estão vendo o Curunin sobrevoando aí o Boto, né? Claro que a gente pediu pra gravar o Boto, só os 30 reais é pra você tocar no Boto, pra você ficar perto do Boto, pra assistir a palestra. A gente só tá voando o drone, coletando essas imagens do belíssimo Rio Negro e presenteando vocês aí com a imagem aérea do Boto, né? E o Alcide tá aqui na sombra, se matando, subiu a primeira vez, não gravou, agora tá gravando, tá? Tá. É isso aí, gente, ó a luta. No sol não dá pra ver o celular. Quem vê imagem não vê, corre. Mas aí, lindas as imagens, gente. Perfeito. E o Alcide ali descartando o lixinho, né? Vai levar a lixa no lixo. Agora, depois daquele calorão, vamos tomar uma aguinha de coco gelada, né, gente? Não merece. Quero. Quanto tá o coco? Tá cinco, meu amor. Olha, o coco aqui é cinco reais. Vamos tomar uma aguinha de coco, né, Alcide? Uma aguinha de coco. Se hidratar com o sol, quita a lua. Não é pra qualquer um, não. Pra mesmo que a lua e a lua, olha a cerveja. Gente, isso aqui é paixão nacional, né? Isso é vida. Isso vai ficar de uma hora. Cinco lealzinho. Bom demais, hein? Ai, gente, é bom demais. Tem coisa melhor, nem conheço, hein? Tem não. Bom demais, né? Tudo de bom. Dando uma olhada nos grupos aqui. Aqui, meu filho, com vontade. Tô aqui esperando você. Bom, né, assim? Gostoso. Tudo de bom? Tudo de bom. Olha aí aqui, gente. Como que é o nome do senhor? É de mar. É de mar. É de mar, gente. Querendo uma aguinha de coco, um passeio, estacionamento. Só para aparecer aqui, ó. Beleza. Ficar de frente com os botos aqui e os passeios, a saída. Bora. E aí, Alcides? Vamos vender o terreno? Bora. Vamos botar a casa para rodar. É isso aí, gente. Nesse lugar maravilhoso. E? Vem com a gente. Nos caminhos? De Kombi. Tchau. Tchau. A gente bebe água de coco, né, gente? Olha, e traz para casa para comer a massinha. Quem mais é assim, ó? Olha isso aí. Um pouquinho para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.